O processo de colonização da América Espanhola ocorre em função do controle de áreas que então eram ocupadas pelos povos nativos, notadamente os povos meso-americanos, também chamados de pré-colombianos, porque eles já estavam aqui antes da chegada do Cristóvão Colombo em 1492. O avanço dos conquistadores espanhóis acontece aos poucos. Num primeiro momento, até de forma amistosa, por meio de algumas alianças e do reconhecimento dos nativos ameríndios desses conquistadores como quase deuses, pelas suas vestes, etc. O contexto histórico em que isso tudo se desenvolve é porque havia o bloqueio do acesso às Índias, pelas negociações dos italianos e dos povos da região da Arábia. Portugueses e espanhóis precisaram buscar um novo caminho, tanto que eles acabam chamando essa população que aqui habita de índios acreditando ter chegado nas Índias, na verdade, no continente asiático. Tudo isso ocorre ali no contexto do século XV, por conta das grandes navegações. Era a necessidade de se encontrar novas rotas comerciais para cruzar o Atlântico, num projeto de expansão que trazia a reboque uma grande chance de enriquecimento, principalmente com obtenção de metais preciosos como o ouro e a prata. Com a chegada dos espanhóis no novo mundo, na América, os reis católicos, os reis espanhóis, como eram chamados de reis católicos, fizeram uso da sua influência junto com a Igreja Católica, em função da vitória na Guerra de Reconquista, e fascinam o Tratado de Tordesilhas, lá em 1494. O aval da Igreja Católica era muito importante durante o século XV, porque algumas decisões decretadas pelo Papa, elas valiam mais do que as decisões reais. Esse tratado estipula uma linha imaginária sobre a América, então tudo que estivesse ao oeste dessa linha era posse espanhola e tudo que estivesse ao oeste era posse de Portugal. Nas terras consideradas como espanholas pela Igreja, estavam duas grandes civilizações, as aztecas e as incas. Essas civilizações tinham um avançado estilo de vida, conhecimento sobre inúmeros assuntos, como matemática, astrofísica, eram excelentes construtores, tinham sociedades extremamente complexas e organizadas. Agora, você pode se perguntar como é que essas sociedades tão complexas, elas acabam sendo subjugadas pelos espanhóis, que eram, obviamente, num número menor. A gente pode aí atribuir a três fatores a derrota das civilizações ameríndias. O contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus, principalmente a varíola, que dizimou, assim, vilas inteiras, tribos inteiras, de maneira epidêmica, fulminante. Há registros de populações de mais de 5 mil índios, mais de 5 mil ameríndios que morreram em questão de menos de um mês. A superioridade das armas, porque as armas utilizadas pelos espanhóis, elas eram, obviamente, superiores. Eles usavam espadas, arcabuzes, que é um tipo de rifle, bestas, e também usavam armaduras de metal, enquanto que o índio tinha quase que só o arco, a flecha e a lança. E algumas alianças, porque tanto os incas como os astecas, eles eram povos conquistadores. E muitos espanhóis fizeram acordos, fizeram alianças com povos conquistados pelos incas e pelos astecas para poder, então, subelevar esses povos, armá-los, subelevá-los e promover rebeliões internas que levassem à ruptura desses grandes impérios.